O silêncio é sinal de turma atenta, porque nesta sala de aula, os alunos se comunicam e aprendem usando a língua brasileira de sinais. A aula era sobre democracia e luta por direitos sociais, algo que eles entendem muito bem. Só aos 34 anos é que o Danival encontrou uma escola onde ele pôde aprender de acordo com as próprias necessidades. Comparando com a escola anterior, então, desde as minhas séries iniciais, meu pai me levou lá e eu não conhecia nada. Eu tinha medo, eu sofria muito. Isso era uma experiência muito amarga. A professora ouvinte, não tinha intérprete de Libras, ela que insistia nessas articulações na minha frente. Então isso me provocava o choro. Todos aqui são surdos, mas isso é só um detalhe na corrida para o Enem. Porque graças à preparação que eles recebem na escola estadual Astério de Campos, o sonho de cursar uma faculdade não é mais tão difícil assim. Difícil para o surdo. Então, estar aqui no Astério de Campos é bom. Eu pretendo passar nesse vestibular, me transformar em uma profissional, futura professora de artes. Ao contrário do que muita gente imagina, a pessoa surda não consegue ler uma palavra escrita em português, igual fazem os ouvintes, que foram alfabetizados na língua nativa. É necessário que haja uma tradução para a língua brasileira de sinais. A mudança que o Enem traz esse ano, mostrando as questões em Libras e em vídeo, vai tornar o acesso à universidade mais justo e igualitário. Eu considero extremamente favorecido para a pessoa surda, porque é uma discussão muito antiga, essa adaptação desta prova, adaptação de material e principalmente também o assessoramento do intérprete. É uma nova experiência. O Albert Dan conta que a rotina de estudos é diária na escola e em casa. O sonho dele é passar no curso de medicina. O fato de não ouvir não prejudica os meus estudos, as minhas investigações, é o importante. Então, eu fico pensando, refletindo, como é que eu vou ajudar as pessoas em situação de deficiência, com deficiência ou sem deficiência. Então, com certeza, vai ser um prazer, uma experiência maravilhosa. O MEC anunciou que as provas do Enem 2017 terão a tradução em Libras por vídeo em caráter experimental. Os candidatos terão um tradutor na sala para tirar dúvidas sobre o vocabulário. E vão contar com uma hora a mais para dar conta do exame. O diretor da escola, Astério de Campos, comemorou a mudança. Ele é o primeiro gestor surdo da instituição. A língua portuguesa é muito extensa e as provas do Enem são uma prova de mais extensa, apesar da maioria de todas as leis não conseguem entender, por mais que tenham os intérpretes na seleção de aula. Mas a prova adaptada em Libras facilita lá, muito grande, muito, muito. Agora eu consigo entender o que significa isso, o que significa aquilo e eu amo estudar. Eu amo fazer esse curso aqui. Então futuramente, quem sabe, conseguiu passar no curso de Letras Livres através do Enem, com esse novo Enem, né? Eu quero saber quem vai passar no vestibular, me responde aplaudindo. Segura a paz, segura a paz, segura a paz.